Na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Gosto. Olá mundo, eu sou a Carol Castilho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é o tipo de pessoa que até gosta de carnaval, mas o seu bloco mesmo é do Fique em Casa, esse vídeo é pra você, porque é o seguinte, gente, muitas pessoas gostam do carnaval, mas pra ficar mais tranquilas, descansar, relaxar, feriadão aí, né? É uma época do ano muito atípica e tem outras pessoas que gostam da um vulca, da bagunça, assim como eu, aqui em casa mesmo assim. Eu sou a única que gosta de sair, me fantasiar e pular carnaval. Minha mãe e minha irmã já preferem ficar quietas, descansando, vendo o desfile das escolas de samba na TV, mas elas saírem para a folia? Não, elas não curtem. Se você é como elas, então fica que esse vídeo é pra você, porque eu trago aqui algumas indicações de minisséries e filmes que você pode assistir, né, que tem esse tema de carnaval. Ou seja, você vai entrar no clima, mas não vai sair de casa. Eu acho que você vai gostar das minhas indicações. Então chega de rolação e bora pro vídeo. E eu abro a lista com uma indicação de minisséries. Gente, confesso a vocês que esse tipo de minisséries eu sinto um pouco de falta na Globo. Vamos voltar aí em Rede Globo. Bom, imagina só, você, mineira do interior, mais ou menos de Iuruoca, de repente viver uma diva da música baiana. Pois é, em 2013, Isval Verde encarou o desafio e estrelou a minissérie O Canto da Sereia. Baseado no romance O Canto da Sereia, um noir baiano de Nelson Mota, a minissérie conta em quatro capítulos os bastidores da vida de sereia. Uma verdadeira diva da música pop e do axé que foi assassinada no alto de um tru elétrico durante a sua apresentação em uma terça-feira de carnaval. Então assim, se você gosta de fama, dinheiro, suspense, intriga e carnaval e principalmente muito axé, essa minissérie é pra você. Foi a primeira vez que a Isval Verde deu a vida a uma sereia. E anos depois, ela viveu a mesma estética na novela A Força do Querer, de Glória Pérez, que ela vivia a ritinha, que era uma garota que gostava de nadar com uma cauda em piscinas. Enfim, ela se achava uma sereia. Enfim, né? Coisa de Glória Pérez, né? E eu me lembro que quando essa minissérie foi passada pela Globo, as cantoras de axé reforçaram a segurança porque não queriam que acontecesse o mesmo, né? O que aconteceu com a sereia acontecesse com elas, né? Porque ela morre. E eu não vou dar spoiler, né, gente? Você tem que assistir pra saber quem é o assassino, tá? Então assim, se você ficou curioso de saber, de conhecer, de rever a minissérie O Canto da Sereia, você pode estar encontrando ela no Globoplay. Bom, gente, indicação de outra minissérie aqui. Eu confesso a vocês que essa é uma das minhas produções favoritas da Globo, né? Acho que mais ou menos em 2009 a Globo lançou As Cariocas, que eu fiquei apaixonada, né? Gente, a abertura. Pra mim é uma das melhores aberturas que a Globo já fez na vida. Na boa. Aí ela não contente, vai lá e me joga as brasileiras, né? Com a abertura no mesmo naipe, assim, com várias atrizes que eu simplesmente amo. E eu amo aquela música, eu amo aquela abertura, enfim. E eu amo todos os episódios, por incrível que pareça. Na época, né, a crítica achou meio ruim, mas eu gostei tanto dos dias brasileiras como as cariocas, né? E em Ás Brasileiras tem sim um episódio de Carnaval. Eu estou falando de A Sambista da BR-116, que foi estrelada pela Sophie Charlotte. No episódio A Sambista da BR-116, Sophie Charlotte dá vida a esplendor. Uma jovem que nasceu em plena Sapucaí no ano de 1993 pelo desfile da Salgueiro, quando a escola foi campeã com o enredo Peguei o Ita no Norte. Depois que sua mãe Dagmar deu à luz, ela colocou a filha em um esplendor, por isso o nome, e depois morreu. A criança foi criada pela tia Cidinha ao longo da BR-116. Ela cresceu alimentando uma paixão por Carnaval e com o sonho de um dia desfilar. Para sua sorte, esplendor conhece e se envolve com Civaldo, que trabalha no Barracão do Salgueiro. Ele a leva para o Rio de Janeiro, ela começa a trabalhar com ele na escola e consegue uma fantasia de lobisomem toda coberta. Mesmo frustrada com a roupa, esplendor a aceita. Mas a história se repete. A passista Berenice entra em trabalho de parto e não pode desfilar. Adivinha só com quem ficou a fantasia? Com o esplendor. Que ficou linda e maravilhosa e toda emocionada em plena avenida, como se fosse o seu renascimento. Bom, se você é do meu tempo, provavelmente você já ouviu falar de um programa chamado Video Show, que simplesmente passava todo dia a partir de duas e pouquinha da tarde, após o Jornal Hoje, contando os bastidores da telegramaturgia brasileira da Globo. Enfim, em uma das matérias, o Video Show foi lá e gravou a Sofie Charlotte fazendo a sua apresentação ali na Marquete Sapucaí, por conta do episódio de Açambista da BS116. E na época, né, a Sofie falou que foi muito legal, foi incrível essa experiência. Ela ficou emocionada, feliz, a energia comoveu bastante. Claro, fazia parte da gravação, mas as lágrimas foram bem sinceras. Mas o samba no pé veio mesmo quando ela aceitou um desafio do Domingão do Faustão, que ela teve que desfilar por 14 escolas. Gente, tem noção? Aquela Marquete Sapucaí, ela é gigante. E de repente tem que desfilar por 14 escolas. Cara, se ela não aprendeu a sambar ali, ela não aprende mais, definitivamente. Se você tá afim de ver o episódio Açambista da BR116, que faz parte, né, da minissérie As Bruteleiras, também é uma produção do Globoplay. Inclusive, eu acho que eu vou assistir porque eu tô muito nessa vibe de carnaval e eu adoro esse fichalote, né, fala sério. Saindo de minissérie, nós vamos agora para os filmes. Sim, você que é fã de filme, este momento é seu. Em 2021, em plena pandemia, Maisa Silva estrelou o filme Pai em Dobro, uma produção da Netflix. E nela, ela viveu Vicenza, uma garota que vive em uma comunidade hippie, com a mãe, e quer saber quem é o seu pai. Justo, todo mundo tem direito ao pai. O que ela não esperava é que ela tinha duas opções de pais, porque ela foi concebida no carnaval, em um bloquinho no Rio de Janeiro. Isso é muito Brasil, fala sério. E o filme Pai em Dobro tem um roteiro assinado por Talita Rebouças, aquela escritora que faz livro para, né, adolescentes, né, este é o público mais alvo dela, né. Mas ela fez vários filmes e principalmente por streaming. Preciso dar alguns exemplos. É Fada, Ela Disse, Eu Disse, Tudo por um Popstar, Lully, Fala Sério Mãe, enfim, só são alguns dos filmes que a Talita Rebouças, ela aí assinou. E ela falou que esse filme Pai em Dobro, ela simplesmente agarrou a Maisa Silva para um bloco de carnaval, porque para a Talita Rebouças, né, o carnaval faz parte da vida dela, e a Maísa já não era tão ligada assim, mas ela curtiu, né, essa vibe de carnaval. Enfim, que bom, Maísa, boas experiências você teve. Como eu disse, se você está afim de assistir Pai em Dobro, é uma produção que você pode estar encontrando na Netflix. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado aqui das minhas três indicações do que você pode assistir neste carnaval. Muita gente gosta de ficar em casa mesmo, descansando. Mas, cara, você pode fazer isso entrando na folia. E eu particularmente acho que essas, para mim, são produções que eu assisti, que eu gosto, que eu acho que você pode gostar também. Claro, né, não vi todos os filmes de carnaval da face da terra. Claro que não, né? Então, eu fiz aqui uns shorts, que eu vou deixar aqui nos cards, de outros filmes com essa temática de carnaval que você pode também estar conferindo, tá? Eu indiquei aqui coisas que eu assisti. Outras produções com essa temática que eu não assisti, vou deixar aqui nos shorts. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Bom carnaval! Espero que eu tenha te dado boas dicas. A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!